Emenda notificativa 04, modifico o parágrafo 4 do artigo 5º do projeto de lei 051, com a seguinte redação, parágrafo 4, no caso do caputito deste artigo, caberá ao município proceder a alteração da cerca e notificar o proprietário que estará no prazo de 30 dias realizando o serviço, conforme disposto no artigo 2º e 3º. De Autoria da Vereadora Martim Moreira Pereira. Quem concorda permanece acertado, quem discorda se levanta. Seis votos contra e três a favor. Vou submeter agora a votação ao projeto. Em 1ª e 2ª... O senhor brasileiro, só pela hora, tem requerimento de casa para votar hoje? Tem, sim. Você coloca aí os membros... Tem, mas é porque a gente não começou aqui. Vou só dar continuidade, só tem dois projetos hoje. Agora a votação do projeto de lei de número 051, juntamente com as revendas que foram aprovadas na sessão... Na sessão... O submeto é a votação do projeto de número 051-2017, junta que... Porque já foram aprovadas as emendas. Que dispõe sobre a largura de estradas municipais Todos já têm conhecimento da matéria. Quem concorda permanece acertado, quem discorda se levanta ao projeto de lei. Três votos contra... E seis a favor. Depois o que eu acho que eu vou ficar bem, voto, presidente. Boa senhora, se quer fazer mais falar sobre o seu voto agora? Se é possível, se dá para falar. Eu estou votando contra, presidente, Porque ainda ficou vícios no projeto. Um eu citei. E um artigo tirou a questão da postagem das áreas, porém, em outro já ficou a postagem. Então, o projeto está com vícios. E em relação também a um artigo que eu bloquei emenda, onde fala da questão da multa, o meu entendimento é que o proprietário vai ser notificado e multado. A postagem do que tem dobrado a multa. Aí fiz a alteração, já ficando melhor a reação. Também foi derrubada. Então, por esse motivo, eu estou faltando contra ele desses vícios. Obrigada. Vou passar para a continuidade das votações do projeto de lei. A emenda do projeto de lei. Cumprimentar de número 675 do revisor, que dispõe sobre a construção e manutenção das calçadas do município de Itamarandia, Minas Gerais, e da ONU às providências. É a votação da emenda deste projeto. Esse projeto está usado precisamente. Eu vou pedir vista nele. Tem mais algum vereador que queira pedir vista nesse projeto? Sim, senhor presidente. Mais dois vereadores. Então, o vereador Marlene Moreira Pereira, de um vícios também, vereador Eduardo e também o vereador Douglas. Vistas ao projeto de lei de número 65, 2018. Dando continuidade às votações. Requerimento de número 060, 2018. Senhora Presidente, mesmo diretor e demais vereadores. Nos termos regimentais vigentes, com a necessária apreciação plenária dessa casa, venda presente para solicitar que aprovada este requerimento, seja encaminhado a ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Fernando Alves, para que se digne informar essa casa legislativa, conforme disposto ao artigo 66 da Lei União Branca Municipal, relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem como programa de administração para o ano em curso. A palavra está com o vereador Eduardo César Moreira. Boa noite para o presidente, boa noite para o presidente, para os vereadores, para o público que está nos assistindo. No artigo 66 da Lei União Branca, já fala que compete para o prefeito, entre outras instituições. Aí vem o inciso, e no inciso 23, a gente fala que apresenta normalmente a Câmara Municipal, a última reunião de sessão legislativa, relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais. como não foi apresentado no ano passado, no final da gestão, e também a gente tem que tomar conhecimento das obras que estão em andamento, como os prontos financeiros e outros mais. Nós até tentamos um projeto aqui na questão das obras, como também não foi aprovado. A gente, com esse artigo da Lei União Branca, que é a obrigação do prefeito fazer isso, a gente só está lembrando que passou de especificar no ano passado. Então, a gente, para essa casa ter ciência do que as obras estão sendo feitas, acho que é mais justa e é lei, legalidade que o prefeito mande no ano passado, e que mande, para o final desse ano também, a gente cobrar, lembrar, lembrar o executivo que tem que dar essa satisfação aqui para Câmara Municipal, para que nós possamos acompanhar essas obras. Só lembrando também que a questão dos 39 fornecedores, o senhor presidente aqui, também não estão mandando. Foram que vão mandar, enviaram ao mesmo, e pagam de mandar, tá bom. Quando sabe a gente fazer essa cobrança dos 39 fornecedores, aí ao mesmo poderia até pedir algo do executivo, para que mandem a nossa vida, aproveitamos, não está nada no incêndio, mas aproveitamos só para adiantar. Obrigado pelo desejo. Quem concorda permaneça sentado e quem desconta se levanta. Aprovado o nome dado dos presentes. Requerimento de número 161-2018, Santíssimo Presidente, Mesa e Diretora de Mais Vereadores, nos termos do artigo 66, do inciso 14, da Lei Unidânica Municipal, nos termos do artigo 100, do parágrafo 3º do Regimento Interno dessa Igreja Casa, lei de número 12, 1527, de 18 de 11 de 2011, e com a necessária apreciação dessa plenária, eu venho e apresente para solicitar que aprovado o reglimento seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para prestar o seguinte, e eu quero passar para a vereadora, ela vai fazer a justificativa. Vereadora, mandei. Mais uma vez, boa noite a todos. Esse reglimento, presidente, é solicitando o município informações em relação à afliação do consórcio da Amade, porque nós não sabemos, nós reprovamos um projeto aqui, de bem nesse sentido, de afliação, mas nós não sabemos o valor que é da afliação e também serviços prestados com essa afliação e também valor. Então, o motivo do requerimento, presidente, é mesmo o tipo de informação para que esse caso tem conhecimento. Obrigada. Quem concorda e permanece sentado e discorda, se levanta. Aprova a unanimidade dos presentes. Indicação de número 013-2018. Senhora Presidente, apresento, vossa excelência, nos termos do artigo 88, do inciso 10, artigo 99 para a cumprida do Regimento Interno. Essa indicação para sugerir ao prefeito municipal o Fernando Alves, que através do setor municipal de obras, proceda com a limpeza da rua Santa Joana, bairro São Geraldo, neste município. De autoria do Márcio Daniel Roraes, como ele não está presente, submeta a votação. Quem concorda, permanece sentado e quem discorda, se levanta. Aprovado a unanimidade dos presentes. Indicação de número 014-2018. Senhora Presidente, apresento, vossa excelência, nos termos do artigo 88, do inciso 10, artigo 99 para a cumprida do Regimento Interno. Essa indicação para sugerir ao prefeito municipal Luiz Fernando Alves, que através do setor municipal de obras, proceda com a fixação de meio fio na praça do senhor Manuel Carvalho, esquina da rua São Geraldo, com rua São Paulo, bairro São Geraldo, neste município. De autoria do vereador Mauro Gaspar Bueno, menos está com a palavra. Boa noite, presidente. Para que o cumprimento der mais na conclusão, senhor Tito, colégios vereadores, essa indicação, na realidade, é uma reivindicação da moradora que mora na esquina da praça, porém, a água que desce da rua São Geral da rua São Paulo, devido ao EFI dela estar quebrada, está entrando dentro da casa dela e destruindo os móveis. Começou a colocação do meu filho, que foi quebrado por caminhões que passam na praça, aí ela me chamou lá, veio lá, estava a rua, começou a... para ele, eu comprou a praça, que a água está entrando dentro da casa dela. Obrigado, boa noite. Que concorda e permanência sentada e que discorda se levanta. Aprovar com a unidade dos presentes. Indicação de número 015-2018. Senhora Presidente, Apresento a nossa excelência do setor do artigo 88, artigo 99, para o ponto do regimento interno, essa indicação para ele, sugerir ao prefeito municipal Luiz Fernando Alves que através dos setores municipais de obra e saúde, proceda com melhoria do posto de saúde do distrito de Santa Luzia de Minas, zona rural deste município. De autoria do vereador Glaucio Ney Alves da Cruz, Fernandes está com a oportunidade de falar sobre a indicação. Manda a senhora presidente, a qual com a primeira dos demais vereadores, o público presente e o público de casa. Essa indicação é a senhora presente. Eu estive no distrito e o posto saúde é um posto muito antigo e observei a urgência de estar trocando principalmente a caixa d'água que é a interna e o forro já está construído e com certeza a madeira também já está toda a dor então com risco de acidentes. E se possível a melhoria com o telefone e com a internet vai facilitar muito o trabalho das enfermeiras e do pessoal que trabalham por saúde. É de grande urgência e necessidade. Eu peço a coordenação dos demais vereadores e a aprovação dessa indicação. Muito obrigado, senhora Presidente. Quem concorda é permanecer sentado, quem discorda se levanta. Aprovai por unanimidade os presentes. Indicação de número 116 de 2018. Santíssimo senhora Presidente e ex-diretora e demais vereadores. Encurso já esse cumprimento com o assento nesta casa legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 99 do Regimento Interno solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário sendo aprovado e analisado pela mesa diretora. Indica-lhe que todas as indicações e requerimentos sejam apreciados e aprovados na ordem do dia da sessão conforme o artigo 131 do Regimento Interno desta igreja casa. De autoria da vereadora Marlene Moreira Pereira está com a oportunidade. Mais uma vez boa noite. Essa indicação presidente o nosso regimento ele não menciona votar na sessão seguinte. Eu acho que está vindo acontecendo desde o tempo anterior. Então às vezes está vindo essa discussão entre os colegas que podem ser apreciados na matéria e acaba havendo conflito na questão da solução e a demanda da população. E às vezes também podemos entrar com uma solicitação de urgência e aí tem que se votar na semana seguinte. Então é mais para poder ter mais atividade nas indicações e requerimentos que os novos vereadores podem colocar na pauta. Somente isso. Obrigado. Só apresentação uma parte a questão aí vai ter alterar a questão do regimento interno. Pode até provar indicações para ter que ser no regimento interno. A parte do regimento interno fala que é na semana seguinte que eu não vou dizer. Não, não fala para colocar isso aí dentro de sessões para ser uma ordem da sessão para voltar então tem que colocar no regimento interno. Então tem que alterar o regimento interno. Certo. E mais na semana seguinte. Tem no regimento também não, né? Não, não tem. Como o requerimento foi direcionado à presidência e à mesa diretora eu gostaria só de mencionar quando se trata de um requerimento ou indicação para votar algo do mesmo eu queria pedir a Arras os novos colegas vereadores que está em mãos de vossa excelência mas sabendo também que é uma matéria o regimento tem obriga obriga é que o prefeito tem que responder esse requerimento e para que nós possamos nós temos que ter que analisar a matéria né? Eu quero pedir vossa excelência porque o prefeito para que o prefeito nós temos que analisar a matéria então tem que ter um tempo o projeto passa pelas comissões para ser realizada tem um tempo agora o requerimento e a indicação não há esse tempo então eu quero pedir também vossa excelência que possa derrubar essa indicação deveria a gente como vai entrar e já vai votar sem analisar a matéria então peço vossa excelência a compreensão e já eu vou surpreender a votação quem concorda permaneça sentado e quem desconda se levanta sete votos a favor contra e dois a favor já finalizou as votações quero passar a palavra para quem quer fazer as considerações finais se tem algum vereador que necessita ter a fazer as considerações finais só a justificar meu voto presente sim é porque ela justificou os votos para o projeto e o meu voto contra as emendas primeiro já tinha falado não tem reunião porque na primeira reunião não foi apresentada as emendas e na próxima reunião seguinte ela não veio também 9h da manhã na hora da reunião e foi apresentada hoje de manhã como hoje não curto estar presente não curto debater as emendas pelo que eu li de alguma delas não concordei isso é questão que ela fez dela e eu não concordo então por isso eu fui contra as emendas eu não concordei eu não concordei com nenhuma das emendas das outras concordei eu não acho e as outras eu não na parte eu não acredito não apresentei porque eles estavam com a EOS ainda em justos é eu não quero pedir de dar toda a casa porque quem tiver alguma emenda vai fazer junto com o pessoal para não ficar um projeto rebuendo a vida toda então é só por isso eu fui contra não tem conhecimento profundo das emendas e é só para justificar obrigado obrigado o vereador que é missionário que é estudar os seus canos a palavra está com o vereador licente boa noite presidente os colegas vereadores os presentes e de casa também sobre o meu voto é o seguinte houve um entendimento no caso nós fizemos três emendas as primeiras que no caso a Marlene não estava na hora que nós terminamos de concluir as emendas então tem muita problema é a mesma coisa só que mudou a tua coisa para o que mudou que é você entendeu que tem a impressão que as emendas diferentes é a mesma coisa você entendeu então eu não vi nenhuma diferença entre as emendas que nós fizemos como a Marlene fez então as três emendas que nós fizemos tem incluído tudo que praticamente ela fez entendeu que é por no caso antes o dono proprietário do terreno tinha que fazer a casa de contenção tinha que ir lá na estrada você entendeu e há outra coisa que nós colocamos aqui também a manutenção de no caso de não deixar água aqui para dentro do 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 terreno das pessoas então isso tudo foi colocado entendeu então e outra coisa que eu queria dizer sobre o projeto que é o seguinte aqui saem de socorro saem de socorro o atrasado encontrei um caminhão quase que ele mata você entendeu então as estradas não têm posições então o que acontece quando foi feita as estradas só tinha carro pequeno não tinha movimento hoje hoje com esse movimento e a velocidade que os carros mandam então não tem condições de ser para ser na largura que é entendeu então eu acho que estava na hora de mudar lá e se registrar com a segurança com a segurança ou também o Zé Gomes coitado não está aí vivo e só Deus a gente sabe porque quase com uma imagem da erro porque eles não têm como passar um carro para o outro entendeu então meu voto foi que eu acho que eu não vou seguir desculpa vereadora mandeia quer fazer suas internações vereadora mandeia não porque nesse caso aí é um entendimento dedicado a nova comércio né igual falei da vez passada eu prefiro pecar errar mas buscando fazer o que é certo porque eu me obiti e lá na frente vem algo que venha a prejudicar o cidadão e eu faço o estímulo lá e deixei passar igual já falei para os vereadores aqui tem vício uma emenda retira mas permaneceu o mesmo objeto lá na frente contório da exibição da lei vocês vão ver o que eu estou falando vereador Silvio Bom dia senhor presidente demais colegas vereadores todos aqui presentes o público de casa eu voto é a favorável o projeto a lei de rios todos em ciência disso as emendas que foram colocadas aqui através de a maioria de todos os vereadores assinaram a questão de retirar de montar e também da limpeza na área de domínio e com relação a algumas outras emendas que a vereadora colocou botei duas com ela botei duas contra que foi bem discutida aqui hoje na reunião nós discutimos foi uma discussão muito bem bem feita com o presidente do sindicato com mais pessoas que estavam aqui presentes então a reunião foi muito produtiva então votei consciente com a vereadora inclusive eu até reuni na segunda do prefeito para discutir com relação ao prazo de 90 dias que era o prazo que o prefeito ia sancionar a lei não a partir do momento que sancionar a lei pudesse entrar em vigor no momento que nós votássemos na lei que hoje ela já ia entrar em boa manhã se ele sancionasse ela então foi bem discutido o vereador que representa a liderança dentro do governo que é o proje dele ligou com o prefeito na hora ficou bem discutido porque o rodo de vinho que estava aqui foi certeiro então ficou tudo discutido o tempo que tinha mais então foi pertinente às emendas e foi muito bem discutido quero que eu lhe agradecer o rodo de vinho como representante do sindicato e todos que estiveram aqui na parte da manhã e que se Deus quiser teremos mais projetos aqui e queremos a presença da população e as entidades que realmente formadores de opiniões que Deus abençoe e abençoe a todos então meu voto é muito consciente do que eu fiz nessa noite vai lá o estado do vereador Claudio mais uma vez igualmente a todos senhor presidente fala um pouco também sobre o comentário do vereador e sobre o comentário do vereador Mauro que eu entendi muito bem não sei se ficou um pouco talvez sem entender sobre o que aconteceu mas vou desplanar graças a Deus o projeto foi aprovado agradecer a cada um que votou e saber a importância que esse projeto que a gente já falou quantas pessoas ainda teriam que morrer para poder enriquecer essas estradas ali que tem estradas que não passam a carro em uma hora então foi importante o debate a discussão é válida agradecer a cada pessoa que participou ainda das discussões não só de hoje mas da semana passada e com relação ao que o vereador Mauro falou eu concordo com vossa excelência a gente reuniu aqui dez vereadores com o presidente do CDRS na semana passada com o presidente da associação do Salgadinho e com todo respeito eu disse olha vereadora a senhora falou a senhora já falou com a gente assim na reunião nossa eu dou umas e meia na mente aqui e não apareceu só apareceu na declaração então por isso que teve eu entendi o governador o que dizer então eu penso a cada um de vocês pra gente poder produzir as reuniões com maior eficiência que nesse projeto vocês pediram vista mesmo que vocês possam apresentar as emendas de vocês no tempo mas não aconteceu o que aconteceu dessa vez aqui pra gente discutir tem que ser discutido mesmo segunda de manhã justamente espero espero que nesse projeto espero que nesse projeto agora das calçadas que pediam visas senhores vereadores com todo respeito até a cada um de vocês que vocês possam apresentar as emendas como vocês disseram mesmo que não teve tempo de analisar elas que possa apresentar elas na segunda de manhã para que a gente possa debater o importante é debater e discutir as emendas quando aconteceu o que aconteceu na última reunião tem algum tempo para falar seu presidente não sei se a vereadora é capaz só colocando o nome do colega vereador nós estamos nessa casa para discutir projetos cada um coloca o seu ponto de vista pede sua vista coloca sua emenda enquanto o projeto está tramitando em qualquer momento o colega pode estar pedindo então acho assim a discussão em si de projetos o momento é antes de ser aprovado então é diferente se ele foi pedindo vista se foi de manhã ou de tarde e apresentou a noite eu acho essa discussão eu vou ver é desnecessária porque mesmo na hora de colocar que se o vereador sentir que ele é importante pedir uma vista fazer uma análise mais precisa é o momento então eu com todo respeito e minha nossa excelência eu acho assim a gente tem que ter esse certo cuidado então só ficar bem claro aqui para os novos colegas com certeza vereador só tem todo o direito de colocar eu estou colocando a senhora e o que aconteceu para não ficar mal esclarecido aqui que a gente não está estudando os projetos a gente está estudando sim os projetos eu acho que cabe o debate o que não cabe é o que aconteceu no valor de imensão o vereador mal estar certo porque falou sim por causa que a gente teve tempo a gente reuniu aqui a manhã toda e a senhora só sabe bem o que a senhora falou com algumas emendas na cabeça mas só tem outras eu não na próxima a segunda eu não apresentou elas por isso que eu falei com aquele governador Eduardo se não teve tempo de estudar as emendas foi só isso então houve uma divergência no seu hospital só isso que eu estou dizendo seu vereador é minha força para trabalhar essa e vai continuar assim obrigado com todo o direito da senhora é só isso obrigado e uma noite eu já não se sinalizamos eu já não se sinalizamos eu já não se sinalizamos agora no dia 5 quinta-feira próxima e eu já gostaria de deixar já registrado a minha ausência em função de um exame que eu tive muita dificuldade de marcar lá em Belo Horizonte é um exame para transplante na qual todos já sabem a questão da saúde do escudo ele está em processo de fase de águia peritoneal e ele graças a Deus eu fiz o exame que eu compartilho e estou doando o rim para ele então eu estou fazendo os exames já está bem adiantado são vários exames para o Estado fazer a doação para ele então se for a vontade de Deus que dê certo aí para ser guiado então gostaria muito de estar na audiência e inclusive até também com a situação minha eu sei que importância que é mas aí a gente fica naquela desilhada da situação de saúde e da audiência que a gente tem em atender as demandas no MESI aí eu gostaria se possível deixar alguns questionamentos para ser se possível deixaria alguns questionamentos para ser feito no dia aí se for o caso que a senhora autorizar eu gostaria agora que a gente quer que a gente se deixar eu interno a excelência e com certeza os novos vereadores aqui vão representar muito bem a excelência aqui a gente entende que a saúde é importante estar em primeiro lugar e nem que a população a própria população também entenda o Ney pediu aqui só para você como a vereadora eu justifico a ida dela eu também quero justificar a minha ida também para os muitos apesar que graças a Deus saúde mas eu quero desejar sorte para você e para o seu esposo Deus abençoe que dê tudo certo eu estou indo para a sua presidente como eu solicitei a vossa excelência o carro para viajar como já são últimos o prazo final para estar correndo atrás dos recursos eu estou querendo ir lá para me saber com meus deputados se os recursos vão sair ou se não vão sair até para mim ter uma direteza e saber o que vamos fazer com relação ao resto da decisão muito obrigado só isso eu quero justificar minha ausência aqui na reunião da audiência já pronto bem rapidinho pode ter que se finalizar obrigado muito obrigado a vergonha e informar mais uma vez hoje não sei se os demais vereadores estão sabendo mas a gente voltou a receber água suja nas suas casas então uma vergonha vamos ver o que é que isso é qualquer coisa vamos falar com a gente que quer ver muito obrigado senhor presidente estamos finalizando quero parabenizar mais uma vez todos os vereadores pela votação de hoje também pelas discussões que foram feitas durante esse tempo de tramitação dessa matéria aqui na câmara e quero também parabenizar também o nosso prefeito pela coragem de estar mandando uma matéria dessa dessa grandeza porque nós precisamos pensar alto na verdade a minha opinião porque nossa cidade cresceu e as nossas estradas não comportam o tráfico mais é como eu falei na sessão passada nossas estradas foram feitas muitas delas para carro de boi e hoje não nós temos caminhões carreiras traféu ganhando aí o nosso município e o prefeito foi corajoso para mandar essa matéria para cá e eu quero mais uma vez parabenizar todos os vereadores pelas discussões que tem a ver mesmo pela votação dessa matéria porque nós temos que pensar em crescimento em Tama-Randiva não pode ficar mais parada em Tama-Randiva não tem opções mais ficar parada e como eu sempre falo aqui Tama-Randiva está nas nossas mãos nos legislativos é de acordo com a autorização de vossas excelências é que o prefeito pode executar é claro que o legislativo não é só para legislar também é para fiscalizar e com certeza nós vamos estar fiscalizando o executivo na execução desse projeto para que possa ser executado na íntegra e da forma que foi aprovada que cabe a todos nós então eu quero só dizer que o nosso prefeito está indo no caminho certo tem que dar condição ao ao orador ao Itamandivano para poder dar continuidade aos seus trabalhos quais as suas mercadorias suas produções e nós temos que ter essa responsabilidade de estar vendo Itamandiva em tantamar mais alto nós não podemos ficar retroagido como Itamandiva o tempo todo já ficou durante o tempo todo nós sabemos que Itamandiva em questão de outros municípios nós estamos para trás e esse projeto é um projeto para avançar para crescer dar melhor discussão aos nossos produtores ao nosso Itamandivano então por isso eu quero deixar esse relato parabenizar a vossa excelência pelas instruções que eu presenciei aqui nas instruções aqui nas comissões mesmo fora das comissões o patrão discutiu sobre o projeto e também por que não parabenizar o nosso prefeito pela coragem para porque muitos prefeitos já passaram aqui e às vezes tinham medo de tomar medidas com medo de repetição negativa atualmente nós temos que pensar mais a hora pensar ainda na condição dos trabalhadores ter condições de trabalhar e a gente sabe que vai melhorar a nossa cidade vai melhorar mesmo que não seja imediato o resultado mas com o longo do tempo vai melhorar não só se vai ainda crescer ainda mais a partir desse projeto eu não podia deixar de falar enquanto representante do Legislativo vocês foram corajosos foram discutir não medir esforço o tempo todo discutindo essa matéria quero agradecer a cada um de vocês por essa discussão por essa pelo belíssimo trabalho que vocês têm prestado aqui nesta casa quero dizer convidar a todos que estão presentes também vossas excelentes gestão nós estamos aí na luta para marcar audiência pública e já há bastante tempo nós estamos tentando gerar como representante da Copasa para que esteja aqui conosco no dia 5 foi difícil conseguir uma agenda com ele mas nós conseguimos essa agenda vai ser no dia 5 agora próxima quinta-feira às 17 horas e sendo um ouvinte ao público aqui presente aqueles que nos assistem pela rede social que venha reivindicar o seu dinheiro venha ouvir de perto o que está acontecendo com o abastecimento de água do nosso município então é a hora que as pessoas possam manifestar a gente vai dar oportunidade a cada representante de cada bairro ou associação para que também use a palavra reivindique os seus direitos e convida toda a população de Camargo a estar aqui conosco quinta-feira a partir das 17 horas e vossas excelentes já estão aí também com o convite quero como presidente da comissão eu tive conversando hoje com o vereador Eduardo eu pedi a doutora graça para fazer um ofício caminhando pelo tenente para a gente está discutindo aqui na próxima segunda-feira se vossas estiverem aqui também para a gente discutir o projeto da faixa azul aí quem puder também estar presente a população se quiser envolver a discussão em relação às cálceras também porque o senhor Mardelli é bem polêmica aí a sugestão nós estamos convidando presidência de associação a associação comercial seria possível estar convidando o dele também nessa discussão também o que você acha? a reunião é aberta ao público só lembrando os novos colegas vereadores que antes para a gente divulgar para o público participar nós temos que ter a confirmação da presença do tenente assim que houver a confirmação a assessoria de comunicação já está autorizada a fazer o convite aos demais vereadores e também o público quero só lembrar o nosso colega que o nosso colega de trabalho Valdeci está fazendo aniversário no próximo dia 6 de abril que vai ser na sexta-feira então desde já a gente deseja felicidade para os anos de vida e quero deixar registrar porque ele vai estar fazendo aniversário agora no dia 6 o nosso colega de trabalho aqui do Legislativo quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade e reafirma o convite compareça aqui na audiência pública da Covaz o público aqui presente eu agradeço pelo comparecimento viu eu agradeço imensamente convido para participar conosco aqui das demais reuniões são matérias importantes que passam por aqui e é necessário dar a presença do público e desde já eu agradeço pela presença agradeço também Vossa Excelência e encerra esta reunião em nome de Jesus Amém